Tô fazendo mais um vídeo pra vocês Eu não entendo, né? Eu sabia que era muito engraçado O meu tio aí, né? O que que faz? É uma menina, né? E eu tenho alguns tipos aqui Vou tentar pegar esses tickets Um 19 tickets Aproveitei e comprei esses tickets aí Na loja misteriosa Também tem um 26 tickets aqui do Da incubadora Que eu comprei também na loja misteriosa Só que na loja misteriosa, cara A loja misteriosa veio bugada, né? Porque As caixinhas Das skins do Mundial Veio só pra algumas pessoas Tem bastante gente reclamando aí Que não veio eu mesmo Pra mim também não veio, entendeu? É E a caixinha tava É Custando 3 3 dimas só, cara E E você poderia pegar o máximo de 100 caixinhas Quer dizer Muitas pessoas pegou as duas skins aí Baratas Pegou as duas skins baratas As skins mundial Vamos lá Vamos fazer o que, né? Vamos tentar pegar essa skin aqui Pra mim Vamos dar uma bugadinha aqui Vamos dar uma bugadinha pra ver se eu consigo pegar essa skin Vamos lá É difícil Com o look zero assim é difícil você pegar Vamos dar mais um giro aqui E Look 1 Cadimento Vamos dar mais uma bugadinha Tomara que dê um cubo, né? Se vier um cubo aí tá Tá valendo Peguei o emote que eu já tenho Se eu não tivesse seria um Ia ser um bom prêmio, né? Para o emote Mas como eu tenho Vamos girar mais uma vez aqui Tragment Vamos mais uma vez Peguei uma caixa aí Vou abrir essa caixa pra ver o que é Peguei uma caixa aí Peguei essa máscara também Que eu já tenho É por 7 dias também Fragmentozinho e tal Vamos lá Vamos girar mais uma vez A gente ainda tem 14 tickets aí, né? Vamos lá Peguei um bonézinho Esse bonézinho não deu não, hein? Valeu Agora eu vou sair aqui E vou entrar de novo, né? Pra ver se dá certo Vou jogar de novo Dá mais um giro aqui Fogueira Dá mais um Luke 7 Fragmento Roubada em tropas Pra mim Pra mim pegar outra skin Pra mim pegar outra skin Eu tive que Ficar com esse Foi difícil pra caramba Um giro aí e tal Beleza, né? Deixa eu ver aqui Beleza, não dá mais um tiro aí Fragmento Look 10 Look 11 Nada de ruim Skin Tá roubado, hein? Tá roubado em tropas Hehehe Skin Fragmento Fragmento Só que um save, hein? Mais um fragmentozinho Sansão Mais tarde eu jogo Sansão Scania Galera, não vai dar certo não Porque aumenta bastante Esse look aí pra mim conseguir Pegar esse skin aí Vamos lá, dá mais um giro Vou ver aqui um Paraquedas Mais um giro, hein? Tem uma caixa aqui, cara Deixa eu ver Que caixa é essa aqui? Hehehe Deixa eu ver Comida de pet Hehehe Hehehe Ih, caramba Sapato feio do caramba Look 17 Fragmento Aqui tem o último nível Vamos ver O que vem aqui Ah, agora eu vou Vou bugar legal Pra ver se dá certo Deixa eu ver se dá certo Deixa eu ver se dá certo Deu não, galera Deixa pra próxima O evento tá roubado Quem tiver o look baixo aí Não vai pegar assim tão fácil Entendeu? Deixa pra próxima aí O próximo vídeo Eu mostro pra vocês aí Quando Se vai comprar mais alguns tipos de diamante aí Vou tá participando Pra tentar pegar esses 50 meninos aí E... Tá mais, né? Don't underestimate me Don't underestimate me Wow Um... 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 Um...